Meu nome é Nathalie Nery, esse é o meu canal Afros e Afins. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindas. O vídeo de hoje é a continuação de alguns vídeos que eu tinha feito há um tempo atrás e tinha adorado, e eu vi que vocês gostaram também, que é respondendo as perguntas de vocês por vídeo. E hoje eu vou responder duas perguntas que tem meio que a ver, sabe? Que fala sobre paz e tal. Oi, Nathalie. Às vezes você pensa assim, que você virou a sua mãe, tipo, de entrar em site pra ver coisa pra casa, ou então ficar olhando as prantinhas no meio da rua, pegando muda no meio da rua. Porque eu tenho a sensação que eu virei a minha mãe. Marissa, total, o tempo inteiro. Na verdade, a minha família sempre foi o meu pai, que foi muito mais voltada a, tipo, plantas e panelas. Meu pai sempre adorou panela e comprar panela nova e tal. A minha mãe sempre foi, tipo, uma criatura mais livre, muito mais desapegada de, tipo, organização e essas coisas que a gente, né, pessoas adultas têm como fundamentais pra vida, pra existência, enfim. Eu acho que isso é muito dos nossos interesses e, tipo, da época que a gente vive. Mas eu percebo que eu tô cada vez mais parecida com os meus pais. E não só nos interesses, em comprar as mesmas coisas, ou me preocupar com as mesmas coisas. Mas, de fato, em posicionamento, a forma como eles me criaram. O que antes, quando eu era adolescente, eu reclamava muito, de, tipo, Ai, que saco, por que você tá fazendo isso? Hoje em dia eu vejo total sentido e hoje eu dou muita razão pra eles em várias coisas. Uma coisa, por exemplo, plantas. Eu nunca liguei muito pra plantas quando eu morava com meu pai e com a minha mãe na época. Só que meu pai sempre gostou muito de jardinagem. O quintal dele é, tipo, abarrotado de planta e flor e tal. E ele sempre cuidou muito bem. E quando eu vim pra São Paulo, eu acho que não só por sentir saudade dele, mas também por querer coisas vivas ao meu redor, eu comecei a me envolver com plantas e gostar de plantas. Então, olha que engraçado, né? Porque eu passei o tempo inteiro morando com meu pai e com a minha mãe, que gostavam disso e eu nem liguei. E aí, quando eu me vi sozinha e me vi longe deles, foi não só uma forma de eu me conectar com eles, mas de eu ter desenvolvido algo que eu sempre admirei neles e achei bonito. Só que, tipo, eu não me importava, hein? Eu acho que isso também tem muito de você morar sozinho, porque quando você sai da casa dos seus pais, você entende muitos dos porquês deles. Por que eles falavam de determinada forma, por que eles pediam pra você fazer tal coisa. Você vê sentido em várias coisas que você não via quando você morava com eles e teu interesse era, tipo, sei lá, sair pra curtir pros rolês e, tipo, comprar roupa, entendeu? Hoje em dia, meu rolê é, tipo, comprar uma louça legal, uma roupa de cama confortável, uma frigideira que não grude. Essas coisas. E são os interesses também dos meus pais. Quanto mais a gente cresce, mais a gente tende a ficar parecida com eles. É isso, né? A gente sempre consegue mais força aí, Larissa, que isso não é ruim, não. A gente parece com nossos pais, né? Se os nossos pais forem pessoas tops. Os meus pais, eles não entendem sobre o movimento negro, acham que é uma besteira. E com todo mundo eu consigo mostrar e conversar, mas com eles eu travo, então eu preciso muito de ajuda. O que é que eu faço? Sempre que eu vou fazer alguma fala em algum lugar, essa é uma pergunta que sempre aparece pra mim, principalmente quando, tipo, o público é jovem, tipo, adolescente, né? Como você fala pros seus pais sobre essas questões sociais, sobre movimento negro e tal? Eu posso contar um pouco da minha experiência, que acho que às vezes encaixa na sua, né? Se seus pais, que eu acho que não é o caso, forem politizados e não concordarem com o que você tá dizendo, é um pouco mais complicado, né? Porque tem pai que entende de política e acha que, tipo, o que você tá fazendo é idiotice, que ser feminista é um lixo, sabendo o que é, sabe? Mas acha que, tipo, lugar de mulher é na cozinha mesmo. Existem esses pais, e aí a discussão é outra e muito mais complexa. No caso dos meus pais, eles só não eram tão politizados assim, então eles não sabiam o que eu tava fazendo. Mas foi muito difícil começar a falar com eles. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Quando eu cheguei em São Paulo, há uns 5 anos atrás, eu comecei a confirmar que eu tô presente em algumas manifestações. Tipo, vai ter uma manifestação na Paulista e aí eu confirmo presença. E aí o meu pai me liga desesperado, o meu pai e minha mãe, dizendo, Nathra, o que tá acontecendo? Sei lá, você quer se matar? Você quer morrer? Porque eles tinham muito ligado uma ideia, pelo que a mídia passa, obviamente, pelo que você vê na TV, que gente que vai em manifestação é vândalo, e se não é vândalo, apanha ou leva bala de borracha. O que não deixa de ser a realidade, né? Tirando a parte do vândalo. Mas se você vai, geralmente você tem grandes chances de apanhar da polícia, porque, infelizmente, a democracia aqui no Brasil não é tão democracia, já que você corre riscos físicos, né? A tua constituição física tá em perigo quando você sai atrás dos seus direitos. Comecei a entender porque que meu pai e minha mãe tinham tanto medo, né? De eu me envolver com essas questões. De eu falar de política na internet, de direito da mulher, de direito das pessoas negras. A minha mãe, principalmente, ela via os comentários, né? De alguns dos meus vídeos. Então, a preocupação dela era ainda maior, né? Porque, tipo, ela via o ódio, que era destilado, as ameaças, e algumas coisas bem pesadas. Eu fui mostrando pros meus pais, muito, muito aos poucos, que eu tava tomando cuidado, que eu não tava me expondo mais do que o necessário. Então, eu comecei a conversar com ele sobre algumas coisas. Com a minha mãe, foi um processo muito mais íntimo, né? Porque a minha mãe também, ela sempre falou pra mim sobre racismo. A minha mãe sempre foi uma grande feminista, mesmo sem saber o que era feminismo. Então, foi muito simples o movimento com a minha mãe. Eu fui ligando as coisas que ela, os posicionamentos que ela já tinha com coisas que eu fazia. Por exemplo, ela falava, ah, porque eu saí muito cedo de casa pra trabalhar, porque o seu avô não deixava eu trabalhar, tal. E eu, desde sempre, quis sair pra trabalhar porque eu queria a minha independência. Falei, é, mãe? Eu também falo sobre isso no meu canal, incentivando as meninas a serem independentes, a correrem atrás do que elas querem, não esperar de ninguém e nem ouvir não como resposta. E aí, eu comecei a fazer essas ligações e mostrando, ah, mãe, lembra quando você falava, né, que racismo acontece de várias formas? Então, o que eu faço na internet é falar isso, só que de uma maneira um pouquinho mais rebuscada e a partir de algumas leituras. Mas eu tô falando o que você já vive, o que eu já vivo, o que você me ensinou. Então, o que eu fui fazendo foi conversando aos poucos com eles e mostrar que me envolver com as questões sociais, que falar sobre política, não me torna de forma alguma um alvo direto, né, no caso, às vezes, torna quando a gente se expõe muito, mas mostrar pra eles que naquele momento não era esse o ponto, que naquele momento eu discuti sobre isso tava sendo muito importante pra mim, tava me tornando uma pessoa melhor e tava tornando as pessoas ao meu redor pessoas melhores, né. Então, eu acho que quando a gente vai falar com os nossos pais, a gente tem que entender que tudo é muito aos poucos, porque eles vêm de construções diferentes e porque eles não entendem, porque eles não enxergam a nossa vida como a gente enxerga, porque eles enxergam como quem vê de longe. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Vou continuar trazendo mais. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários pra eu fazer mais vídeos. Sabe, pode ser você. Quando for pra você mandar vídeo, eu vou avisar no meu Instagram, fica de olho no meu Stories, me segue lá, porque é por lá que eu vou avisar. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, né, já falei isso, mas tudo bem. Enfim, é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Ah, muito obrigada, meninas, por terem enviado o vídeo de vocês. Vocês são incríveis. Obrigada por acompanhar e apoiar lá, fris e afins. Tchau.